Em Tóquio, a ciclista Jaqueline Mourão, de 45 anos, vai se juntar ao seleto grupo de atletas com 7 edições olímpicas no currículo. Dessa vez, ela, que alterna entre os jogos de inverno e os de verão, ganha uma motivação a mais com a chegada da carta de um fã mirim. Chamado Gustavo, o admirador é fã de mountain bike e tem como ídolos a Jaqueline e o Henrique Avancini, que também é ciclista. Na carta, Gustavo escreve, abre aspas, querida amiga Jaqueline, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Imagino que esteja ansiosa e animada com a Olimpíada. Estamos no mês dos Jogos Olímpicos e eu estou muito animado para assistir e torcer bastante para todos os atletas do nosso país, em especial para você e o Avancini, que são meus ídolos. Fecha aspas. Isso, para mim, vale mais que até medalha, sabe? Eu acho que ser inspiração para os mais novos, estar abrindo portas para essa nova geração e poder ter esse carinho do público, te faz a certeza que você está na boa via, naquele bom caminho e que é esse o nosso papel maior, o olimpismo, de compartilhar esse amor ao esporte. Tida como uma atleta acessível, Jaqueline já conheceu pessoalmente o Flamirim, a quem ela chama carinhosamente de Gugu. Ele já é uma criança, assim, que é apaixonada por mountain bike e tem o Avancini e eu como ídolos. Então, a gente já compartilhou alguns momentos muito legais, assim, e esse é o meu combustível, sabe? Esse é o meu combustível, primeiro, inspirar as pessoas e estimular as pessoas a sonharem, né? Então, desde o meu livro, né? A menina que sonhava seguir o pôr do sol e que é um pouco, que, né, traz essa minha história que eu, essa menina de Belo Horizonte que sonhava seguir o pôr do sol, porque eu realmente era apaixonada pelo pôr do sol nas montanhas e, finalmente, consegui com a minha máquina, que é a minha bicicleta, seguir os meus sonhos, né? Então, eu fico muito feliz com carinho sempre, me emociona, esquenta o meu coração e fala, cara, tá valendo a pena sim, né? Então, quando tem os momentos difíceis, né? As partes mais duras dos treinamentos, tudo faz valer a pena. Tóquio deve ser a última Olimpíada de Verão da Ciclista, que depois sentará uma vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, em Pequim, onde pretende disputar o Ski Cross Country, seu outro esporte. Se tudo sair como planejado, já que encerrará sua brilhante trajetória com oito Olimpíadas no currículo. Que cartas como a de Guga motivem ela a ir cada vez mais longe.